Música Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Gabriel Sakamoto do canal Tudo X Misturado Começando mais um vídeo, só que desta vez não temos review Hoje nós vamos falar do que é uma grande surpresa do nosso canal Pois nós vamos ter sorteio, é isso mesmo O Tudo X Misturado em parceria com a galera do Narguile Vai trazer um sorteio especialíssimo para você E você já deve estar imaginando o que será que vai ter nesse sorteio Eu vou ser muito legal aqui, a gente acabou de receber Então tem aqui as caixas, tem aqui o plástico bolha e tudo mais Que vai ser colocado, imagina o tamanho da caixa, imagina o que vai ter aqui dentro Então use a sua imaginação, pode comentar aqui embaixo no vídeo do que você acha que nós vamos ter Uma dica, primeiro do que vai ter, já vou dando uma dica, já estou falando de forma explícita O que vai ter no nosso sorteio Um roche, esse rochezinho sensacional azul da Mahala vai no sorteio Segunda dica, se a gente pode falar que essa é uma primeira dica Segunda dica, esta cor tem a ver com o sorteio também, essa cor azul E terceira, se você acompanhou os últimos vídeos do nosso canal Imagina do que pode ter mais aí nesse sorteio, tá bom? Se você acompanhou o nosso canal, pode ter certeza que você está ligado Ou pelo menos já imagina do que vai acontecer nesse sorteio Regras, informações, como participar em breve aqui no nosso canal Então fique ligado, acompanhe Você que veio assistir esse canal pela primeira vez através deste vídeo Clique no botão vermelho de inscrever-se para acompanhar todos os vídeos do nosso canal Ficar sabendo do que provavelmente vai ter no nosso sorteio E também conferir todo o nosso conteúdo exclusivo Nós estamos aqui preparando novidades para vocês Em breve vai ter aqui para vocês Reise Ultimint Vai ter novos sabores aí, eu escolhi um sabor novo de Start Now para vocês Tem Roche, tem Arguile Enfim, tem muita coisa vindo e é só você acompanhar Eu, de coração, queria agradecer aos mais de 14 mil inscritos aqui do nosso canal A cada um, o meu muito obrigado por sempre acompanhar o meu trabalho Desde muito tempo até os dias de hoje E aos novos também que vem acompanhando essa minha pessoa Essa pessoa que vos fala que é Gabriel Sakamoto Então só tenho a agradecê-los pelos feedbacks Pelas críticas, pelos elogios Porque é através disso que a gente continua E a gente pode ter uma noção do que melhorar e não fazer Tá bom? Então acompanhem o nosso canal Em breve o nosso sorteio As dicas foram dadas E foi dada a largada Em breve você vai saber mais informações Valeu, até o próximo vídeo Um grande abraço Fui!